Essa é para o nosso CD, a música que a gente está fazendo o show, que chama Casal Sem Juízes. Se for pra me dizer o que eu não quero É o que você é, se for pra me dizer o que eu não quero Porque eu não quero o que eu não quero Porque eu não quero o que eu não quero Perdi o ativo, diz é você ou eu Que nós tem um que mora e outro que não há Só que o que eu não quero Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade Fazer amor Amor de verdade Vai bater Muita saudade Amor de verdade Amor de verdade Amor de verdade Mais um que eu não quero É o que eu não quero Amém. 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 Diga-me a todos. Diga-me a todos. Adivinha também. E também um dos nossos parceiros que a fazenda vilona, um abraço para o Doninho e a Léo, eu estava curtindo. O Léo. Ontem o evento falou para o El, está de olho, não sei ele. O João. O João, o que é que foi que antes da a révida, tá, Léo? O Corbil lá. Também como a gente estava falando dele, com esse avô. Um grande abraço para o Carlinhos, para a reunião de peças, entre as quartinhas também. Um grande amigo com a Quiles, também lá do Sabonete. Sabonete, eu sei que nessa pandemia, gente, eu lavo a mão com o Sabonete, que é uma beleza. A minha só sabonete é bom. É todos os produtos de empresa, vem lá. O Sabonete é bom. O Sabonete é bom. São Francisco, em São Paulo. São Francisco, em São Paulo. São Francisco, em São Paulo. E muita gente lá ainda. O Castro Alves também está assistindo a gente. E todo mundo que está assistindo a gente. Depois eu vou falar das pessoas, das famílias. Nossas famílias, né, pessoal. Eu vou falar, eu vou falar o nome dos testes. Eu vou falar o nome de cada irmão, cada irmã. É muito grande. Muita gente. Lá em Minas Gerais teve muita gente. A minha grande família, a família dos Alves, gosta de ser. Muita família, minha mãe, é tudo aí. Nós amigos, o Dr. Sebastião, o Dr. Sebastião. O Dr. Sebastião. O Dr. Sebastião, o Dr. Sebastião. O Dr. Sebastião, o Dr. Sebastião. O Dr. Sebastião, a Mariana, a pintura lá. O Marinho, a Sandra, a Dona Maria, o Elmi, o Guiro. Grande abraço. E essa, cara, vai sair do nosso DVD, não é isso? Isso. Já é a prateira que vai lançando esse DVD. Porque esse problema é melhor. Mas, se Deus quiser, vamos fazer um lançamento. A todo prazo desse DVD. Eu prometendo muito, Deus. Isso, que você já trouxe, não é isso? So let's do a call. Pelo dia que a volta na feira vai me cantando, vai me cantando, a saudade do meu peito vai sangrando, vai cantando, coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando. Pelo dia que a volta na feira vai me cantando, vai me cantando, tá chorando, tá chorando. Ele fica com a bandeira, vai ligando, vai ligando A saudade do meu pé, vai cantando, vai chorando Coração, a mãe de mar, vai chorando, vai chorando, vai chorando Seu amor, de boa fé, acertou o meu coração Quero a festa, a flor e a flor, a sua irmã O sol da gente ensinar, vai ligando, vai ligando Coração, a mãe de saudade, sobre mim, se tem amor Pelo dia, a bandeira, vai ligando, vai ligando A saudade do meu pé, vai estrangando Vai chorando, esse amor vai chorando Tá chorando, tá chorando, tá chorando Vai eu ficar na voz Vai ficando E o seu beijo vai morar Você fez o meu promesso E é cheio de esperança O meu amor canto e peça E deixamos só em praça Você não tirou, foi Você não tirou na brasa Ele foi a caniola Mas cortou as minhas aulas Ele briga, a madeira Vai ficando, vai ficando A saudade do meu peito Vai cantando, vai chorando A saudade do meu peito Vai chorando, vai chorando Vai chorando Vai chorando, vai chorando Dizendo que o nosso parceiro também De Paulo Paulino Que tá todo mundo nesse trabalho nosso aí Com o nosso DVD Depois de trabalhar no outubro Com o Mosaímo 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 Que tá indo pra longe Vamos mandar essa próxima música Meu sobrinho que tá lá na Irlanda Meu sobrinho Que hoje meu sobrinho tá fazendo Faz um ano de vida Então, parabéns pra ele Vamos mandar essa próxima música pra ele Curtir lá com ele Eu mando um abraço pra Rose O meu sobrinho, Marcelo, tá nos Estados Unidos O meu sobrinho, Sérgio Da Inglaterra O meu sobrinho também Que tá lá O Benberto da Marachaca A Olga, a minha irmã A Fernanda tá em Curitiba, né? A Fernanda, ela é em Curitiba A minha filha, Fernanda É gente demais, né? Fernanda, um beijo pra você Um abraço também Ela também é da lá Na Curitiba, na Flora Novas Flora Novas, é, Flora Novas A Matissema também As filhas irmãs Minha sobrinha, a Pauline A Giovanna, a Vícolis Um grande abraço Também Eu falei pra Fernanda Eu vou lá pra Patrícia também Patrícia é minha filha Pra Eduardo Pra O Miguel e a Ana da Tris Pra Luciana também Que tá lá em Guia-Média Com o Benício É E todas as amigas Os amigos da Luciana Também com o Henrique E o Titinho e o Adelinho O Igor e o Henrique E a minha filha também Que tá lá em Silvânia A Maria Alice Um abraço pra Vargas É Um abraço pra Vargas Um abraço pra todos O pessoal lá de Lá de De Silvânia Zé Prata lá na Faceta Furnia Curtindo lá A reflexão com os pessoal Muito obrigado, hein E também, mozada Sabe quem tinha vencedor lá? Tchê Bando Tá enviando a opção Ah, é verdade Vai pra toda a família A gente vai ver Um abraço pra a família Tchê Bando Tchê Bando Tchê Bando Tchê Bando A gente vai ver Tchê Bando Quando eu peguei a caixa branca dentro da minha pancela Toda a tarde me sentei o que liga a minha velha Eu também me sinto grande entrei na mesma cancela Eu gastei com minha mara, meu Deus, que felicidade Na nossa lua de mel, vamos pra outra cidade Nesta vida ainda gosta que diz realidade Ao passar, eu tô voltando, eu sinto a minha verdade Hoje estou vivendo só, mas eu vim te solucionar Meio a vida me ignorada, eu vou a ser A caixa branca maquiada, eu vou levar pra banhar É do céu, é do céu, é do céu, é do céu, é do lojo de paixão Olá, boa tarde, boa tarde Eu falava em DVD, eu não posso deixar de falar no livro, no filme do Thiago, toda a equipe que ele tem O trabalhador de homenagem Toda a banda da tua tua red ali Que pessoal maravilhoso, né? Pessoal lá do Jet, disse que ninguém Era no estúdio, né? O Thiago, o Juninho O Thiago, o Juninho, o grande dupla, né? Vamos tentar o Juninho, parceiro lá o nosso aí Toda a equipe também, o Ineu, o Adoro do Ineto, o Ineu também, o Matheus Toda a equipe, todos os parceiros, todo o pessoal que foi lá também assistindo ali E a participação também, o Jorge Paulo Paulo, que muito nos honrou Muito nos honrou, mas com a participação dele, nosso querido Ineu Inclusive, vamos cantar a música deles De lá do Palmeiro, nos deu a honra de participar com a gente O Padrezinho também, participar do Morgeno E tem a Lúcia que fez o Alguém da Carrega, que não deve ter a música Que já está naquela aula, que é Contar aqui a composição do Padre Oranífico, o Padre Doce Que está prometendo mais essa música Eu falei na aula, tem que falar, não A Lúcia também, está todo mundo assistindo A Lúcia, a Conceição, a Mariana, o Padre Doce, toda a família A Rafael da Oga, a Mariana, a Mariana, a Mariana, a Mariana, a Mariana, a Mariana, o Rafael, o Ronaldo, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu coração E o meu irmão também está na igreja também, o Sebastião, o irmão, o pai do pai, o Sebastião e a sua irmã, toda a família, os orminos lá, né E lá em Curubá, o meu irmão, a minha irmã, o meu irmão, 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 o seu pai Antônio, lá na fazenda Olaria, o pessoal, olha na fazenda, da tutia, da tutia A abraço do Matheus também, Matheus está no quinto agora Matheus está ali na cansa, o Zezinho, a Erika, que fez esse cenário para a esquerda, né Um abraço a Palavra de Portinho lá também. Vamos lá. A todos que eu venho às vezes. De Paulo e de Paulino, nada nos outros. E de Paulo e de Paulino, só Deus para recompensar vocês de tudo que você tem feito por nós. Eu tenho uma honra de estar junto com vocês desde 90, produzindo voz de vocês. Para mim, a satisfação está muito grande. Para mim é um motivo de muita orgulho e sucesso que vocês estão fazendo. E ninguém faz sucesso merecendo isso. Você merece todo o sucesso que vocês estão fazendo. E está muito trabalho com eles aí. Muita coisa muito bonita. Tem uma música que vai tocar como tocou a última velha, como tocou a Estrelinha e muitas vezes. E tem que também, moza, o Maribel e a Jussara, que na Brasília está cantando o casamento dela. E ela está mandando o Maribel lá na Espanha. Está curtindo a regra também. O Maribel. O Maribel. O que você falou aí? Achei que você fez o meu Lapinha. O que eu fiz o meu Lapinha? O que eu fiz o meu Lapinha? Eu não estou com o Maribel. Então, vamos fazendo nada no Dó? O Maribel. 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 Segue a vida no outro, pensando em mim. Sinto outra na vida, pensando em mim. Saiba que eu te quero, eu morro de saudade. Sem você aqui, eu morro de saudade. Sem você aqui, eu morro de saudade. Sem você aqui. Gente, vocês se preparam que tem coisa de uma lida de baldo, de baldo em caminho. Assim que termina essas... De Deus voltar, tudo é normal. Deus vai demorar nada. Foi muita coisa doido. Também quero aproveitar também para... Agradecer a Deus, primeiramente. Por ter permitido, quando a gente esteve gravado no Instituto Unido. Era um projeto, um sonho. Agradecer o meu tempo de gravar antes dessa pandemia aqui do Cantinho. E Deus abençoou, graças a Deus, graças a Deus que participou. Agradecer a todos os familiares, a todos os parentes e amigos. Que contribuíram muito e muito para esse trabalho que fosse feito. E tem certeza que, com a graça de Deus, do Júnior Espírito Santo, Ele vai terminar com a mesma bênção que Ele nos proporcionou o mesmo início. Se Deus quiser. Um abraço, um abraço, um abraço. Eu vou ressaltar uns dias em continuos. Aqui, o Mariano Velma, a Giussara e o marido dela na Espanha. E o Matheus, meu filhado, que está sempre junto com a rede do nosso trabalho também. Toda a minha família aqui. Ele vai falar número 1, né? O Matheus é ele, parceirão. Mais uma vez, eu me agradeço o pessoal de Corumbaba, Piqueca, Barretinho. O Mivareto. O César e o Milo também. Milo, Milo. Estou lá na grada do Milo, até uma festa lá. Um abraço a todos por lá. Um abraço a todos por lá. Um abraço a todos por lá. Pessoal de Trinó. Mivareto, sentindo o meu localzinho. O Lúcio também. O Lúcio. Vamos mandar um forró para esse povo aí, claro. Vamos mandar um forró para o seu poder. Vamos mandar um forró para o meu povo agora, né? Para ver se eles ficam melhor. Vamos fazer um casamento, olha. Alguém. Vamos mandar um para o meu povo. Alguém. Cada vez que ele tem amarrado, cansado, com a terra, eu tenho medo de pensar na terra, de perder a liberação, e eu tenho medo de ela, pra me casar, quem o que começou, você acerta minha costura, morrer na água, eu tenho medo de pensar na terra, de perder a liberação, e eu tenho medo de pensar na terra, caso não, meu amor, caso não, só de pensar no meu coração de falar, e já vamos lá ver90, que eu te convivo, 虽 que o Senhor que eu saia não conseguir hacer uma grande coisa, eu tenho medo de pensar na terra, ele tem medo de pensar em mudar isso daqui, Amém. 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 Pessoal, filha de rádio. Filha de rádio, sim. Mais uma vez, aqui, você mora aqui dentro do meu coração. A Edna, a irmã, ela é mais que minha amiga, minha irmã. Eu sou apaixonado pela arte. Era uma grande professora, além de indicatura, com postura, era professora de dar aula de aula. Prazer. Prazer, você tinha aula, eu tinha aula, cantando, ensinando a segunda aula. Que é uma professora. Que saudade de você demais. Pode deixar que eu vou passar, se eu não passasse prazeria, eu vou passar, duas ou três semanas, ali lá pra roça. Também um grande amigo nosso que a gente está assistindo, é o Dr. João, vai dizer que você não passa. Muita gente lá, Fabiano, Muita gente aí, Pat. Minas Gerais, Tocantins também. Mas essa próxima moda que nós vamos mandar, que nós vamos mandar pro Carlinhos, gosta mais dessa moda, né? É verdade. Carlinhos lá pra fazenda de cadáver e lá. União, essa, né? Mas eu estou... Um abraço pra Luz, um abraço pra Luz, um abraço pra Luz, um abraço pro Diego. A Séria, esposa do nosso saponeiro que está aqui realmente, a Juliana, o Vitor, e o Vitor está mandando, nós vamos deixar o do Grupo Cirrose, que é o time de Cirrose, né? É, Cirrose, ele é gostoso, viu, hein? Deus é bom, quanto a audiência, vamos ter um pouquinho de paciência, que dá pra ter certeza, que Deus vai abençoar pra acabar. Então, vamos cuidar, vamos ter cuidado, vamos usar água em gel, vamos usar máscara, sair o mínimo possível, não ir pra aglomeração de pessoas, e tem que ter paciência, e Deus vai abençoar que vai passar. Vai ter um grupo maior de viola lá, pelo novo meu primo Jorim, Luiz, meu primo, toda a sua família. Essa música, o Carlinhos, quando vai lá no Carlinhos, tem que cantar apenas umas 10 vezes. Aí, Carlinhos, segura lá! O Bernardo também! O Bernardo! Ao passar pela velha porteira, senti minha perna mais perto de mim. Que emoção eu estava chorando, porque minha cruz já chegava ao fim. Se o meu progresso, que era meu sonho, rever a calceta, onde vier? A minha, chega no momento, que abraça de novo, o meu peito, eu te aderjei. Que surpresa cruel demorada, a vida passando ao povo da sua voz. Que o Senhor é meu carinho, que a minha cruz já me acolhava, e a minha cruz já me acolhava, que a minha cruz já me acolhava. Que os amigos que a minha frente transformaram o pé em evoes que. E meus amigos vão me conhecer E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci E meus amigos vão me conhecer E você e minha velha por beira também não estar com a prova de ti Com os seus olhos eu tenho o reino No solo caindo também em meu bem Já ouço a sua alegria, seu beijo e a ti, a lembrança me faz Você é saudável de um tempo da idade Que ela não volta mais Que ela não volta mais Carlinhos, grande abraço a ser nosso parceiro, nosso amigo, nosso companheiro Marinho e Davi, da Irlanda Irlanda, um abraço Também, mozé, que você tá falando que eu botolim, né? É Fazendo rotina Tio Lu, os filhos Tio Lu, os filhos, o William, um abração aí de toda a família, tudo discutindo lá também Um abraço a todos vocês Nossa, esses aqui, hoje meu coração tá dividido em quatro pedaços Igualzinho, iguais a eles, quatro pedaços Metade de quatro pedaços E cada pedaço é um abraço Tem um pedaço aqui em Anápolis, a Patrícia Esse aqui é o grande, primeiro presente Do Tati Anápolis Também, outro pedaço, também o Tati Anápolis, com o Fernando Fernanda, um abração, Fernanda Fernanda é, 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 é nossa, nossa fama Um outro pedaço tá lá em Goiabédia, é o Luciano O Luciano também tá se perguntando lá Um outro pedaço tá lá em Silvânia Maria Mísse, meu último, maior presente É, e, gente, família E, gente, família É tudo É tudo É tudo É tudo Minha irmãs, meus irmãos, meu irmão Meus cunhados, cumpres meus pais grandes, cumpadeão É, meus sobrinhos tem, 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 inclusive meu sobrinho deles Deve ter uma, uma família lá em dia, amanhã também Então se eu for falar com meus sobrinhos e do espírito com meus sobrinhos, é muita gente. Eu também vou falar o que você fala, mas eu não falo. 50 irmãos, né? Eu também vou mandar um abraço ao Felipe, acho que está lá na... Vazão, o Silvio só tem 50 irmãos. Eu também vou mandar um abraço para minha esposa, que é o Capitino Elias. E um presente que eu tenho agora é a minha netinha, né? Ana Cecília, um abraço Ana Cecília. O vô te ama muito lá. Então eu tenho a maior presença, né? Tem o Igor, a Maria Eduardo, o Miguel, a Ana Beatriz e o Henrique. E essa próxima música também é referendo a nossa DVD, né, música? Composição, o som também. Me diz o que a gente comprou com a posição do Joe Willian. Do Nilo. 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 Aprendi a viver, irmão? Isso. Vamos lá? Do Nilo. 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 O arroz do meio ficar sem seus caminhos, assim que é de ver. Na soledão a gente busca amor, em outra pessoa. E peço o seu sinistro, pois agora estou no meu lugar. Nunca mais, eu vou ter que aguentar as suas ofensas. Todo amor irá subir minhas valências, com o que você me amigou. Nunca mais, você vai ver o meu rosto assim tão triste. Chorando por um amor que não existiu, e se existiu, me acabou. Suas mentiras mudaram minha vida, seu desprezo me fizeram enxergar. Eu não posso ser assim, tenho dignidade de me derrubar. Vou preencar o ponto da nossa história, muitas vezes se apanham a aprender. No outro mês, três anos, eu me agradeço. Aprendi com você. Aprendi com você. Aprendi com você. Aprendi com você. Amém. 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 Tanto o pessoal lá para o Largo, Largo Cato, Silvani, Felipe, Perão, que sempre ligado. O próprio Acabem com o Largo, o Eduardo, também do Argo, da última vez, o Argo, o Panu. E se eu for falar sobre tudo, eu não estou por falar mais. É preciso para a Tânia também, para o Fusminho da Tânia. O Rosivaldo. O Rosivaldo está curtindo, nós lá pertinho de Trinidade, né? Não, o Dex também, todo mundo. Toda a família, né? Deutrama, né? Deutrama. Família deutrama. Estou curtindo a rede também. É verdade. E eu abraçando a Mariana, meu sobrinho, abraçando o meu sobrinho, que é muito para falar o nome todo, né? A Mariana está sempre no seu lugar, hein? Um abraço, Mariana. De Tietchan Moita. Essa é a pra jornada. Essa aí. 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 Amém. 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 E agradecer mais uma vez a todos. Mais ou menos 200 pessoas estão assistindo a nós. E mais? Que bom, irmão. Só que nós estamos vendo aqui, né? É. E eu sou o Fernando Osmar, que é o Fernando Osmar. Cadê? Um abraço. É, vamos mandar um abraço para todos os nossos amigos, né? Estão assistindo aqui, né? Estão assistindo aqui, né? Nosso parceiro João Pedro e Henrique, né? Henrique, meus familiares. É, por favor, se inscreva no nosso canal. No Youtube. Bom, bom pra você, né? Daqui umas duas semanas a gente faz um trabalho. Vai ganhar dinheiro, tudo bem? Você vai dar milhares. É, se não tiver mil, mas eu não inscrito, eu vou fazer. Quem gostou, dá um likezinho. Acho que nós temos mais de mil, amigo, né? Ah, eu acho que é. Muito mais. Nós já já temos milhões de amizas em convite com as casas. Fala, pessoal. O Roberto Santos fez uma like, uma like também, essa semana. Foi ele. É, estamos com o nosso amigo, nosso amigo, Santo Emanuel. É, ele fez uma like com o dia desse dia. Ele tava mandando um abraço pra nós. Só falei, o Osmar, o Osmar, o Osmar, mandou um abraço pra ele também, né? Sander, Ronaldo, Tessambilho, Tessambilho, Tessambilho. Com o Pedro e Henrique também, Tessambilho também. É, é. O Pedro e Henrique também, o Pedro e Henrique também, o Pedro e 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 o Pedro. E o Pedro e o Pedro e o Pedro e o Pedro. Meu amigo, não quero discutir com você não, mas é o seguinte. Ninguém carrega um amigo, com mais de 40 anos, sem merecer. O Pedro e 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 a Henrique e a Zombielico. E,ansen, o pastor da Margaret, que eu ganhei de Deus. do Roberto Carlos é gênero quer dizer, é que eu quero casar com a Ana Paula é filho do Roberto Carlos é meu grande amigo essa volta vem tá assistindo a gente e eu me amo agora, a Ana Paula também, prazeramente Ana Paula, Mil só prazer mesmo Deus abençoe você e gente, vamos firmar o nosso pensamento em Deus porque só Deus vem pra livrar a nós e tem certeza que Deus vai livrar a nós não vai demorar nada mais uma vez uma frase pra Ana Paula nos Estados Unidos, né, onde fica a rotina reda é, pra Ana Paula lá e estilo lá também e também o que ele dá nos Estados Unidos nosso amigo que eu lhe dava Fernando, Gabriela o Veita que já tá mandando pra lá eu mando meu subrinho a esposa do Fernandes o Margot é outro subrinho o Margot é outro subrinho não tá me pedindo porventura não, né não, não vai falar não porque você não lançou nada pra você ir é, tem muita salada não eu mando meu subrinho e esse resulta, né você, eu mando o Margot você com a sua, com a sua sabedoria sua, com a sua bagagem sua bebida é, eu sou grato a você por toda a vida qualquer dinamora, eu acho que o Deus quiser é, eu vejo a você uma dinamora também, grande é mais uma dinamora, hein e mais uma coisa que é um uma dinamora fantástica me encanta demais é, dá, tem um projeto no DVD também e dá pra sair também imagina se eles acabam essa música é uma música eu conheço essa menina pessoalmente ela encanta pra caramba essa música é uma grande dupla porque eu sou muito fraldês Cristi Ralf e camisa machada vamos lá a noite, a noite se vai com a lua e deixa a rua a flor e o perdi e caramba nunca quis só dizer e quer do reino a sua periga é nesse marido que agora é o fim aconteceu comigo a noite passada a mulher mais linda eu adoro deixou-me entrando na abogada quando ele diz silêncio o meu próprio frio somente uma flor que sabe o que é o que é a delícia é a filha a porta que leva a roupa que leva o avião que é minha camisa a luz que é 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 Amém. 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 fingerAC처럼 que Deus lhe deu que a vida lhe deu. E tem vontade para viver o acmantado placidão, né? É uma saudade sua asza, não é? A saudade mais de vocês, está muito longe de você. Expostandege muito de mar de vocês. Um abraço da promoção Luciano. Meu parceirinho rei. E o reá que eu quero irmã Say da Velha de Gê. Amo Acida também. E também a Jaca, o Luca, o Luca, o Luca me chama de desamigo, vou piorar. Mas vamos chamar, vou desabiar. Vinicius, todas as amigas da Luciana Alenganeta, que ficam curtindo na regra. Tem certeza que tem muita gente curtindo na regra. A velha, a velha tá assistindo na regra. Pessoal de Chiravá. Alessandra. Todo mundo lá. Essa música também, quando nós deveríamos, a composição da Landa Bosch, parece que mandava um abraço para toda a família dela. A família Bosch aí. Vai cantar lá, vem lá, em Luciana, em Luciana. Cidade do Setal. Um grande beijo. Tentando a Nena. Conheci a seu Jardimino. A família toda. Seu Jardimino cantar as músicas nossas lá. Eu tenho um respeito, um carinho tímido e grande com vocês. Totalmente. Então vai com todos vocês, e todos os nossos bebês aí também. Coração de Aço. Também. Tentando a Nena. Saliás . Vem com o meu coração E reencontrar o meu outro Entre essas lutilões O rio desse seu olhar Foi vencido E penso bastante Pra me minorizar Nem valeu de ganhar Durante muito tempo E cada um dos meus defeitos O pior é que é mais E entrevei meu mundo Esse foi meu fracasso Oh, me senti lento E cada um dos meus defeitos E entrevei meu mundo Solou nos pedaços A placa cometida O coração é de papel É o seu diásio O brilho desse seu olhar Foi vencido E penso bastante Pra me minorizar E entrevei meu mundo Durante muito tempo E cada um dos meus defeitos O pior é que é mais E entrevei meu mundo Esse foi meu fracasso O fundo de sentimento Confunde sentimento O coração é de papel E o seu diásio E o seu diásio Gente, é uma satisfação enorme Estar cantando assim Para vocês de longe Mas é uma questão De dentro do nosso coração Um grande abraço A mãe do Brasil Também para João Lírio Na clima Por Charles A mãe da Juliana A Noem A mãe da Calendel O Dino A mãe da Calendela Vou usar o Anápolis Na Saúdezão Da Alta Pés A Alta Pés A Alta Pés Mais uma vez Nós deveríamos ter um carrinho A Érica Que é A descompostão Nesse cenário aqui Né Você vê esses biscoitinhos Vai aqui Que vai ter o menor biscoito De Anápolis E vem dar E o Matheus O pessoal Tudo tá ligado Pelo amor de Deus Se eu esqueci A minha pai Não me amei É Muita gente Muitos amigos Que me perdoem Mas vamos falando Aos poucos Mais uma vez Um abraço A Alfoninha Fazendo dúvidas Nesse próximo Nosso parceiro Até Uma felicidade Para todos vocês E a Alana Pessoal do Trinoco Mais uma vez Um abraço A todos vocês Manda um abraço Para o grupo 7 e 2 Vamos cantores O local Que tem lá Que é para nós Nem cantores O local Sabe quem é 7 e 2 Aos irmãos Silva Estamos O nome e irmão Da Nova e filha Da Dama Zumbira Do São Os irmãos Juntem Dama Zumbira Mandar um abraço Também Para o grupo Também É Luílio Flavinho Vice-prefeito Lá Do Um abraço Para todos A Alana O João Paulo Também É É É É É É Cristiano Alça Também Amigo Cristiano Alça Também Amigo 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 Abraço Que todos Que estão 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 Sabe quem está assistindo lá também, Zabete Damião? Isso! O negócio de caras, né? O Filho do Pedro, velho. O Filho do Divino lá que é um sucesso também. João Lucas. Um abraço, João Lucas. Essa moda, moço, que eu cresci mais uma vez com o Padre César, que o Padre César é o representante do nosso irmão. E reuniu uma família na Lávia do Milho, meu filhado, está curtindo a réplica. Um abraço a todos vocês lá. O que você está falando aqui? 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 Ah! É o Gilberto Gilmar! É o Gilberto Gilmar! É o Gilberto Gilmar! Um abraço a todos vocês aí. Mais crema! Essa música... Acho que não tem ninguém que não goste dessa música. É uma música de sucesso. Última Deus! Vamos lá! Desde o Gilberto Gilmar! Somente me deseja que eu se parte Não pode sequer perder o peito Sem dizer que a ilude o peito Não precisa mais de lábio, moço Nem pra dar-me com despreza, sim Sei que seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Ver que a ilusão da vida morrer Seus caminhos para sempre eu perdi Começam de amor, meu Deus Amo no seu coração, eu morri 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 Nem pra dar-me com despreza, sim Sei que seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Ver que a ilusão da vida morrer Seus caminhos para sempre eu perdi Seus caminhos para sempre eu perdi Vamos lá pra Júlia também Um abraço pra Júlia Pra todo mundo que está assistindo a gente E por favor, se inscreva no nosso canal Do Eu que Cumpre, pra depois A Gilda com a César em Cromadeu Minha prima Gilda Meu primo Gilberto também Dilso também Gente, aparente mais Aí o Guilherme já deu uma carrada de Faleza De Cromadeu e Batista Essa é uma meia cumprida, hein? Cumprida E é tudo isso Tem que pegar pra cá Mais uma vez um abraço pessoal de Curumbal Que estamos curtindo lá Meu primo e toda a sua família Ana Clélia O Tonio Fala Tonio, fala Tonio É Tonio mesmo Um abraço pro Tonio E qualquer dia nós vamos pra aí Fazendo uma violata pra vocês Deus te abençoe a relação a essa pandemia aí Eu quero mandar um abraço especial Para as minhas companheiras De 40 anos A Olga A Olga tem intolerância Lá na live Eu estou fazendo a pescaminhada Estudia Aí Pra minha roia Eu passo uma porquinha Estou ali Vai só na Pai da Manhã Aí a Lúcia também A Lúcia é Conceição Com a Conceição também Com as companheiras lá Lá na história Aí nós vamos lá também, Silvio Não dá uma sinuca Não dá uma sinuca Mas essa quarentena lá tá boa É a quinta também Tem churrasco não Tem churrasco também Aí Então é para a corra Tem peixe Tem peixe Tem peixe lá Mas não tem peixe também Não é para a corra Não é para a corra Só Deus pra É para a minha Só a Lúcia E te recompensar Que todas Você tem que ver comigo Você tem a companheira Minha amiga Minha mãe A Lúcia também Com a Conceição Minhas imagens que elas são Graças a Deus Eu sou uma família Muito unida Uma nova Eu tenho uma adivinação Com o meu carinho Com o meu maduro Tão grande É E quero Mais uma vez Agradecer a Deus Com a família que eu tenho Minha família Dona Escóia Deus que dá trabalho Minha família boa É Graças a Deus Deus me presenciou Minha família Musquinha todo mundo tem Mas sim É tudo dentro Uma musquinha ligada É Tudo pra cá Com o crescimento de cada um Óbvio Obrigado De coração É Por você ter me acolhido Desse tempo O Brutembeck Um grande abraço Para vocês O Brutembeck Um parcerão também Marcelo que está na salve Ele está Orando por nós Também É Torcendo pelo Brutembeck Pelos nossos projetos Obrigada gente E Como eu falei Deus tem sido muito Muito bom Muito Desejo por Deus Comigo É Deus tem organizado Tanta coisa boa Tanto presente Tantos amigos É Que eu acho que se eu ver Meu resto da minha vida Só acontece Ele não Não paga Não paga E essa música Eu quero Fiquei um bom tempo sem poder Escontrar essa música Mas é É É Que eu vejo Para todos os bares Para muita família Que Que Cada família tem uma casa Igual essa É O nosso É Não Não Quero Existe Não A todos. Estamos ali que nós temos que nos falar. Um abraço total. Então assim, agradeço a Deus mais pela minha família, agradeço a Deus pelas minhas filhas, minhas quatro filhas, meus cinco netas, pelas minhas sete irmãs, pelo meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, seu pai, meus filhos, meus filhos, os filhos dos meus filhos, nessa mesa, né? Teve muita gente. Teve mais artistas também, meu irmão, meu irmão. Vamos lá. Esses quatro da casa. Espero que cada um, das pessoas que estão ouvindo, eu tenho a casa, vocês têm, eu deixei de aqui, ó. Tentaram levar a nossa casa, mas a nossa casa está de bem. Foi nos quatro ganhos da casa, e eu coloquei a minha fé. A nossa casa, a nossa casa está de bem. Para nós, ela tem muito valor. A vida tem parte da minha vida, tem também muitos ritos e suor. Nossa casa, na nossa casa. Nossa casa foi feita por carinho, Como se mata, e assim ficou. A impede-a do manheiro alas, houve um dia, foi feito por amor. Amém. 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 Se a gente é mil, já está bom. Se a gente é mil e um, já está pior ainda. E aqui, gente, como vocês estão vendo, é bem simples de ouvir mesmo, fazendo aqui na viola, na saboninha. Nós estamos bem em casa aqui. É um showzinho bem caseiro. Na verdade, aqui é uma pinga, mas não tem pinga, é pessoal. E agradecer mais novamente e abençoar todos os pessoal, né? A gente curtindo isso em suas casas. E dizer, gente, que eu sei que não tem precisão de sair de casa, de sair de casa, né? Fica em casa, fique quietinho agora. Eu estou aqui, ó, quietinho. Você está com medo, hein, que eu diz hoje, que nem coelho na mão, tá? Também, né? Um grande amigo lá também é o Luís Fernandes lá de Silvânia. Estou ensinando a Ana, esposa dele. E se eu falar para alguém, eu acho que a Aldo, a Liane, né? A de Silvânia, se eu tivesse ouvido o nome de alguém, gente, vai ser que está no meu coração. Toda a família da Dora, que também tem um estresse de meio ambiente. Estou num casal muito grande com o Luís. Sempre no meu mestre. Tá certo? Um abraço, parabéns, pessoal do Brasil. Maravilha. A Bebel está assistindo lá. O Grupo de Os. Ei, esse grupo sempre está aqui em casa. Os músicos. Os músicos também que fazem quando eu gosto da Bedeira. É isso. Mozinho. Se Deus quiser, eu quero ver o meu filho tocando na banda com nós. E já está bom o violão aí. Viu que está aí comandando essa filmagem de nós. Esse é a Juliana. Mais uma vez, eu abraço a Ana Cecília, o Ben, a Natana lá nos Estados Unidos, né? Mas é importante que eu trajei a gente lá pra toda a luta, né? Eu quero mandar essa protagonista. Meus parentes do meu pai, lá em Tambianó, Mambaí. Te amo. E todos os meus primos lá. Eu tenho certeza que eles estão brigadão lá. O Crenha e a Lívia também. Ô, Crenha! O Crenha já fez o quê? Não, o Crenha já fez o quê? O Crenha tem quatro. São de futebol, pai. Sei isso. E saudade das violadas lá no Crenha. Que Deus é exemplo. É. Saudade das violadas no Crenha. O Crenha também. O Zé do Crenha tem o Zé do Crenha, o Zé do Crenha, o Zé do Crenha e o Loro. Tudo. Grande abraço. Tudo é maior que não tem ela. É maior que eu não tenho. E essa música aqui, viu? São Paulo Brasólico. Olha, a gente vai dar um caminho diferente, né? São Paulo Brasólico, né? Sim. E agora sim, né? E agora sim, né? Né? Eu, tuve mais que eu vou dar. É boa coisa! Amém. 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 Tinha uma dar um abraço para o Chico, lá do colchão, do sol no colchão, do colchão. Sou fã? Chico, sou seu fã. Você quer dar música do Reino Arraio, que me diga. O Arnaldo da Nova Geira Velha, um abraço para o Arnaldo. Também para o Marcelo lá, da Passeguradora. Marcelo é o seu pai, do meio dia. Um grande abraço para todo o pessoal que está seguindo a gente. E não se esqueçam, se inscrevam no Youtube, no nosso canal do Youtube. Boas irmãs. Está certo? E a gente em breve vai fazer, esse foi só um ensaio. Você nem sabia como fazer, não é verdade? Eu nem sabia que a gente nem sabia. Eu falei, para o Eduardo, eu não já lavei já. Aí eu fui virar, estava sendo livre. Todo mundo está lá, mas vamos aliar também, né? Estamos chegando ao fim, né, moço? Eu tenho que dar, né? Vamos deixar de um abraço a todos vocês que estão em casa curtindo, agradeço a todas as suas famílias. Aqui é o cara que me falou, gente, sem perdão. E vai pedir coração para todos vocês que estão nos assistindo. E até a próxima. Uma vez maior, né? Uma vez mais comprida, né? Comprida. Um abraço aqui para o Ciro. Meu primo. Meu primo. Minha gente tem certeza que foi muita gente, seu favor. Não me levou, seu favor. Mas vocês estão aqui no meu coração. Vamos despedindo, fazendo essa viola chamada. É, beleza. Despediu uma música, é, gente, gente que vira, né? Mas agora não, 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 aprender nada para casar tia. Então vamos despedindo vocês, fazendo assim, ó. Fique com Deus. Quero mandar um abraço especial para toda a família do Departamento. Departamento tem duas famílias. Tem a família de sangue e tem a família da equipe do Ciro. E despedindo um abraço aos nossos parceiros de carinho, aqui ou seja, horrorinho que tem a família da família. Deu pra assim. É! Um abraço especial para a família. Adelante do Ciro. Faz um abraço assim. Trata do Ciro. Vai dar mais de pai. Ó celular. Pra se enfim. Isso é. Deu pra lá. E refuses. Uhma. P Cindy. A. O amor de filha de eu, Canto a filha de eu O Pai, me parece oGrande 8 Amém. Foi demais a minha dor. Amém. 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 Amém.